Hoje a Aparecidense apresentou o técnico Márcio Fernandes. A Aparecidense, primeiro time que iniciou a pré-temporada, faz no sábado um jogo treino contra o Sub-20 do Goiás. O Camaleão estaria saindo na frente dos times da capital? A gente sabe que as nossas chances contra esses grandes clubes envolvem outros fatores. Um deles é o treinamento, a gente poder treinar mais, esse poder realmente, foi esse meu primeiro papo que eu levei com os jogadores, nós temos que se sacrificar um pouco mais para que a gente possa ter uma igualdade contra essas equipes. Então é dessa forma que a gente vai fazer e esperamos que isso seja realmente motivo de acerto. Aos 56 anos, Márcio Fernandes volta ao futebol goiano depois de uma passagem espetacular pelo Vila Nova em 2015. Foi uma história muito linda que aconteceu na nossa vida e teve uma coisa que eu nunca vou esquecer, que realmente foi o falecimento do meu pai no dia que a gente subiu com o Vila. Então são algumas coisas que a gente traz no coração. Mas hoje a gente está do lado do Aparecidense e eu vou fazer o meu melhor para que o Aparecidense possa ser vencedor. Vou encontrar aquela torcida maravilhosa, gente que realmente a gente tem muito carinho. Mas a gente está trabalhando em outro clube agora e a gente vai fazer o nosso melhor. O elenco da Aparecidense é quase o mesmo. Vários jogadores conhecidos. Também para o técnico Márcio Fernandes. Ele trabalhou com alguns desses atletas em outras equipes. Trabalhei com o Thiago Ulisses no Joinville, o Felipe no Botafogo, o Moisés, que você já citou, o Aloysio. Não trabalhei, mas tive muito contato com o Aloysio no Campeonato Paulista. E os outros a gente conhece já de longa data, de jogar contra, de propriamente ver alguns jogos também, que às vezes a gente vai ver para ver o adversário e muitas vezes pegamos esses jogadores como adversário. Foi o primeiro treino de Márcio Fernandes na Aparecidense. Mas o centro das atenções era Moisés. Pelo menos para a garotada. Sem rivalidade. Inocência pura de quem quer uma lembrança do ídolo. Lá no CT do Goiás, molequinho com a camisa do Vila. Não tem nada, né, Vando? É, e o Moisés mostra que realmente a torcida do Vila tem um carinho grande por ele. pelo que ele fez na conquista da Série EC, principalmente aquele jogo final contra Londrina, no estado de Serra Dourada, com o Márcio Fernandes aí como técnico campeão também. Tino da Aparecidense, apesar da idade avançada da maioria dos seus jogadores, é um time muito experiente. Pode fazer um bom campeonato. Já começa como o melhor time do interior. Começou a treinar antes que todo mundo, já que tem a Copa do Brasil também, né, Zé Roberto? Vai enfrentar a Ponte Preta. Tem, vai jogar contra... O Moisés está ali, ó, todo, todo. Vai jogar contra a Ponte Preta e é o único goiano que é obrigado a vencer nessa primeira fase, joga em casa, os demais vão jogar fora de casa. Gosta do trabalho do Márcio Fernandes? Demais, gosto muito do trabalho dele. Foi um ano de vitórias aqui no Vila, agora, quatro anos depois, ele volta para uma nova temporada. Ficou três temporadas fora e agora vai ter uma nova temporada por aqui. Naquele ano ele ganhou tudo, né? Ganhou a divisão de acesso do Goianão no primeiro semestre e ganhou a Série C do Campeonato Brasileiro. Mandar aqui um abraço especial para um casal, a Jéssica e o Giovanni. Estão esperando aí o Pedro. A Jéssica torce para o Goiás, trabalha no restaurante ali na Rua 23, no centro. O Giovanni é o marido dela. Eles torcem pelo Goiás e vem aí o Pedro. Estou achando que vai dar zebra. E o Pedro vai ser vermelho, viu, Pasqueta? Ah, será, hein? O Jean Damos, o Márcio Fernandes é um técnico de hábitos simples. O time dele aqui no Vila era bem simples, mas jogava um futebol bacana, né? Então, um bom treinador, sem dúvida alguma. Já tem resultado, já tem um bom currículo, tem título de Série C, né? Chega para ser um grande comandante para a Aparecidência. Eu acho que a aposta da Aparecidência foi muito boa, porque o Márcio é um bom treinador, sim.